Eu vou fazer os esforços esta vez. Ok. O jogador não é divertido. Não é um pouco divertido. Pega todos os last hit que eu vou deixar para ti. Eu vou puxar aqui, para ir para o Hydro. Opa. O bug ainda está aqui. Estou encurrando. É... Eu só faltou. Ele está quase morrendo. Estou encurrando. Estou encurrando. Eu estou acolando. Essa é a minha aura, fode muito eles. Essa aura é muito louca, né? Fala. Ah, Huna, bate. Tô ganhando o top. Quem esteu? Vou dar volta, vou dar volta, lá em cima. Vou travar ele. Já tirei a ward deles daqui. Eu tenho aqui. Ele desforja de mim. Eu não quero falar. Eu tenho aqui. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Eu primeiro! Você está me arrumando! Daqui a pouco ele vai me ultar aqui. Viver os cinco já. É um squirrel? Vamos lá! Quer dormir, princesa? Tá tarde, né? Agora que eu vi que tava uma tardão aqui. Não tem muito que segurar esse farm dele. Agora tá muito roubado esse skill dele. Aí minha aura vai lá e mata os creeps. É foda. Não! Não, não para a gente. Cuidado a mata aí. Boa ideia! Porque ela foi minha! Seu poder superior está sob ataca. Eu só tive uma ideia! Então eu! Não, eu vou dar uma olhada aqui. Olha o azul aí. A Lina pegou um rejeito. Vamos lá para o norte! Não, para o norte! A bala não está rápido. Vamos lá! Oh não! Vamos lá! Cuidado. O que? O que? Esse ogro tem muita armor na minha moto da rua. É muito da rua, cara. Corre, arrua. Não vi. O que tu tirou de mim? Eu não vi. O que tu tirou de mim? O que tu tirou de mim? Eu não vi. O que tu tirou? Vai sem querer. A linda tá aí. A linda tá aqui só pra ajudar. A linda tá aqui só pra ajudar. Eu vou fazer as leis dessa vez. Ok. eu tô sem mana, tô sem mana pra nada não, ele vai escapar, não mas ele morreu ele tá sem mana com os bagulho eu tô quase deslabeirando ele oi find those keepers Quem sabe? Eu primeiro! Eu não consigo segurar o farm do cara aqui, vocês sabem. Você precisa de ajuda aí? Ah, o Balanar chegou aqui. Ele está indo top, cuidado. Balanar está indo top. Não é um pouco divertido! Boa ideia! Eu preciso guardar ali. Eu tenho uma sentry aqui. Vamos pra cima dele assim que ele passa. O ideal era pegar o Bloodseeker no meio, na real. Vamos conseguir. Escautou! Não, salte! Não, salte! Aqui nós vamos! Boa! Não, salte! Não, salte! Esse ogro tem muito armor, velho. Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Ei! Sim! É o top lá. Viu a TTP aí pro top? É um pequeno. Viu! Viu! A TTP está em retorno. Depois de você! Ah! Shining! Eu vou dar mana pra Barbie aqui e já subo. É, só bem, porque ele vai ver que sou só eu aqui. Não pode ser não. 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 Não estou sem imobilidade ainda, não adianta. Ele tem ult. Ele não me mata. Ele não me mata. Ele não me mata. Come on! Boa ideia. Porque ele foi minha! Você vai fazer o mecanismo ou o Necrolite? Provavelmente. Se quiser melhor. O que vai? No. Não, 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 não. Não! Você tem que voltar. Isso é um instante. Não, não, não. Vamos chegar no top. Acho que a gente é melhor. Sim. Não era muito bom vencer agora, não é? Olha que beleza essas meninas. Tava precisando, velho. Vou tirar essa regenda aqui. Não é um pouco divertido. Eu vou pegar o teu mage lá, por enquanto. Cuidado aí com seus dedos. Cuidado aí com seus dedos. Quem sabe? Boa ideia. Porque foi minha. Eu vi uma coisa. Vamos lá para o norte. Não, para o norte. Ainda não, para o norte... Eu vou traçar uma guarda lá... ...esqueira a da doente. Agora a metade. Eu vou pegar uma guarda na frente. Eu vou pegar eu vou pegar ela. Depois, eu vou pegar ela em cima. Eu vou pegar ela na frente e ver a sua parte. O inimigo está caindo Há uma rua Ow! Yep I think I just got smarter Nope When can I hit something? Who's stopping you? Bad night, silence I'll do legs this time Ok Double Ow! This only happens when you're around You've seen your last sunrise Double skill You should have been here Because they have the Bloodseeker That's right That's right That's right That's right Bloodseeker That's right That's right That's right That's right I think they're alive They're alive They've seen where they were I know That's right That's right That's right That's right That's right A minha lenda é essa que tu foi aí atrapalhar e dar tudo. Isso foi amar para o teu lugar. Eu vi uma coisa. Leva essa bosta. Já prepara um hadouken. Roshan caiu para o Radiant. Ah, esqueci que tinha o urso. Normal, normal, relaxa. As estruturas radianas estão fortificadas. Não sei como é que você está atrapalhando. Ah, o urso é vindo, ah, o urso é vindo. Aham. O urso é vindo. Aqui, não foge muito dela não. Eu sei isso, cara. Tô aqui, cuidado. Tão vendo cinco, tá vendo cinco. A doquera é o canal. Porra o top aí. Porra aí, porra o top que você leva essa tona é fácil. Sim, você tá sozinho aí, puxa o top. Eu vou fazer isso aqui. Ok. Não inventa esses skill shots malucos que eu adoro fazer. Por que isso? Quem não? Não, não. Não, não, não. Quem está parando você? Quem está parando você? Quem está parando você? Vamos lá! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É só para você. Não tem algum detalhe. Não tem algum detalhe. Eles são os braços! Eu nunca vou para a primeira! Atirem os braços! A sua torre de meio está sob atingida. Vou guardar. Não, não é? Não, não é? Fica invisível, vai para cima. Vamos para cima. Sim. Ah, não, eu não vou voltar. Você vai primeiro. Eu vou fazer boa. Out of my way! Here we come! Vocês vão morrer, velho. Vocês vão morrer, velho. Porra! Esses signos são infinitos nessa noite, né? Que merda. Corre pra torre aqui, ó. É, foi mal aí. Olha a ursa lá atrás, ó. Não, não, não. Não, não. Eu deixo os pés. Não, não. Agora que você morreu, eu acho que é fácil respeito. Eu vou voltar pra você. Let me through! Ow! Double kill! Opa! E aí... E aí... E aí... E aí... Oh, não. Running's not as fun as hitting. Not one bit fun. Let me through. Ow! Me first. To the meteor. Why dare? Who knows? Finders, keepers. Oh, so... Ah, não. Aí não, né, Martian? Aí não, brother. Isso me faz melhor. Sim. A gente só tem auto-ataque, né? A única coisa que esse teu bicho tem. De novo? Boa ideia! Porque ela foi minha. Eles vão puxando o nosso top lá, tá indo lá. Deve ser em PP. Ow! K! Blast! Lost! Ow! K! Yup! 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 I'll do legs this time. Ok. Haste! Boa ideia. Porque ela foi minha. Eu só tive uma ideia. Então eu. O que eu? Eu vi uma equipe. Regeneração? É, a noite é fofa. Quem está tentando de você? Peraí. Peraí, vi. Peraí, vi. Eita também. CSS. Coreia. Check. Que vai ser? Let'oite. É, a noite não tem como cancelar o cara. Eu vou fazer os esforços esta vez. Ok. Boa noite! Boa noite! Ok. Vamos ir para o norte! Não, para o norte! Killing spree! YAAHAR! Killing spelligen! Tabloos! Não vai para o norte! Não vai para o norte! Ow! Não vai para o norte! E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu perguntei? Isso foi cobrado! Eu gastei a grana. Sai da minha frente, rua! Não, desculpa, foi mal. Tu é bicha, mas eu te amo. Viadão. 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 Estão todos aqui. Aqui tem um só bot, vai, vai. Olha o Balanaru Toy. Ah, é ele mesmo. Ah, caralho, entrei essa porra. Ó, vezes três. Continua, né? Vou pegar a currinha e tava no secret, né? Vamos lá. 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 Amém. É difícil pegar esse correr, hein, meu irmão. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Tá lá em cima, a Ward. Eles devem ter Ward aqui. Tá lá em cima, a Ward. Dígame. Seguindo o mesmo. Está lá em cima. Vamos lá em cima. Amém. 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 Tá vindo meu organismo, deixa eu vir. Tá vindo, 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 deixa eu vir.